Fala galera, aqui é o Paulo PRJ, mais um vídeo aqui comentando o DB Vamos ver aqui, mais uma vez High Hated, esse cara aqui tá em terceiro, eu acho Hoje do DB, né? Dia 30 Vamos ver Dá uma bugada aqui Então é Sala contra Invoque de Mac Invoque de Mac é um deck super popular no High Hated do DB O Sala no Gate é o deck mais popular do DB como um todo Mas o Invoque de Mac é o mais popular lá em cima A mão do Sala não tá ruim, mas esse porra desse campo aqui fode tudo, né? Ainda mais por causa dessa Ashe aqui Vocês podem ver Tudo bem que esse mining vai se dar uma salvada aqui Então ele vai passar de duas interrupções Mas não acho que vai ser o suficiente Provavelmente vai passar de Rua Ashe Aqui vai pegar a Gazelle e tal Aí vai dar, vai pegar a Gazelle, vai baixar a Gazelle Ele vai jogar o Rua, se eu não me engano Provavelmente vai jogar em volta do Nibiru Jogou a Rage, é interessante E eu particularmente prefiro o Rua É... Agora ele vai jogar em volta do Nibiru Porque ele vai fazer o... O Wolf direto E eu deve fazer o Spin agora E seu quinto Summon Então você consegue no mínimo salvar a Gazelle Caso você tome o Nibiru Provavelmente vai fazer jogada de Transcode aqui Não, foi jogada de Wolf Então ele não vai comitar o campo, né? A jogada do Salom Grit tem muitas possibilidades Você pode fazer Transcode, dar o campo E fazer o Wolf relincar lá embaixo Você pode não fazer o Transcode E fazer o Wolf Você pode fazer Bailings, Wolf E relincar o Wolf com o campo Você tem pelo menos três jogadas aí diferentes Que variam bastante Sobre o que é melhor ou pior fazer Obviamente, a gente tá vendo aqui Que tem esse H-Maciel E vai ser muito ruim pro Salom Grit O cenário que se formou aqui, né? É... Eu particularmente teria feito Transcode aqui É... E só que eu teria jogado o Rua Essa é que é a grande diferença Não teria dado muito certo A diferença é que eu ia ter um Transcode a mais aqui O que pode fazer alguma diferença Mas... É... Essa mão aqui tá muito forte É... Não vai rolar não Tô morando na Ciel Ele vai baixar a Gazelle pra tentar não morrer É... O que faz sentido E... Ele... É... Tudo bem, tá certo E ele consegue ainda dar Rage nessa Gazelle aqui Então ele tá tentando não morrer aqui Com essa combinação de Kastros Provavelmente vai rolar Alguma coisa aqui agora Deu um Outdown É... Ele deu... Ele deu o Rage agora Porque ele... É... Pensar que é estranho Porque eu ia falar que eu... Que ele tá pensando em tirar essa carta daqui Pra não criar coluna Porque assim... Eu já botaria... É que pode ser Shadow ainda, né? É... Mas como... Na verdade não pode ser mais Shadow Porque como tem a Maciel A chance de ser Shadow é mínimo Então eu já colocaria esse cara em Mac Invoked Na perspectiva do Salaman Great É... Pode ser também que... Esse cara aqui de... 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 De Salaman Great Ele esteja tentando dar um Hi-Ho assim Tipo... Ah cara... Tomara que eu dê... Rage nesse Meltdown E brinque o cara Obviamente a gente tá vendo Que não tá nem próximo disso Mas... Pode ser que tenha sido esse assunto dele Tipo... A situação tá tão ruim E ela tá Que eu tenho aqui da sorte pra ganhar O que tem um argumento Ele ainda tem uma Ashe, né? Que ele vai dar agora E tem que rezar Pra essas duas segurarem Não vão segurar Mas essa aqui era o sonho, né? Até entendi Ele não pode dar Memory, né? Porque ele tem o Gamacial Isso é um conflito estranho De interesses aqui, né? Isso aí me incomoda um pouco Essa dinâmica Caralho, ele tem... Ele tinha três cartas na mão Que conflitavam É pelo resto do turno? É, então ele pode dar por último Essa carta, mas... Não sei, estranho Engraçado É, ele não tinha como fazer muita coisa Tá Tudo bem Então fez... O Bailing Que só vai fazer o Jaguar Tem pra onde ir pra isso aqui Deixa eu ver É, tem uma Ashe aqui Ele pode fazer Rita e forçar essa 7 Mas não vai tentar muita coisa Provavelmente ele vai fazer E ia tentar pegar a rede de volta É... Não tem mais muito pra onde ir Vai ter que aceitar aí Esses pluses Não tem jeito Pelo Ashe passou Agora tem que rezar pra segurar Nossa Coitado O que vai acontecer Que ele vai tomar essa mãe de ponto Vai dar esse change Vai dar o pop and change É, ele ainda Como que tá aqui? É, já foram os três UFs Tá muito ruim Ele precisa comprar Alguma coisa muito boa É, ele fez bem Um detalhe Ele fez bem de tributar o... Porque esse bicho já morreu Ele sabe, né? Então ele faz isso Porque ele limpa o campo Então o que vai acontecer agora É que o cara vai passar Provavelmente Tá Infelizmente Se ele compra... Ele tinha alguma... Ele tinha draw aqui Se ele comprasse Spinnie Ou Foxy Que comprasse Spinnie Ou Circle Ele precisava de mais um monstro Que fizer as pessoas sumo Porque aí ele conseguia... Matar, né? Ele matava ele Fazer jogadas de Transcord Na verdade Ele tava um... Um double summon aqui Tipo, um spinnie Que... Um monstro que fosse dois summons, né? Um spinnie Um circle Ou um fox Que achasse Um debugger também servia É... Ele quase... Ele tinha a chance de ganhar Apesar de todos os pesares dessa match Porque ele ganhava de Transcord Agora já era É... Aí acabou Então... Game 2 O Sala botou o invoked pra começar Eu não concordo Você pode ver muito bem Por que que eu não concordo com isso É... É... Comum Que o invoked mech Assuma que vai ser primeiro Às vezes eles assumem Com muita força Como vocês podem ver Esse cara assumiu Muito Que ia ser colocado Pra ser primeiro E... Se você é pego nessa situação Como é o caso aqui agora É... Completamente horrível E é o que vai acontecer Esse jogo Na minha opinião acabou Não tem mais como ganhar É... A não ser que a sexta carta Mude completamente a situação aqui O que eu achei extremamente improvável Então... Isso que me incomoda E... E mesmo que O invoked mech Não tivesse sido Tão Ao in Acreditar que Fosse ser colocado Pra ser primeiro Que foi o caso aqui Ainda é muito difícil Pro Salomon Great Passar por cima de um mechaba Sozinho, mano Se o cara comprou a leite Já é um mechaba É... Antigamente Quando não tinha Essa dinâmica De fazer Bicho light Por cima Tipo a Almirage Depois o outro bicho light Lá O que vai acontecer aqui agora, né? É... Que ele ia tentar fazer a banana Na verdade É estranho É um que melhorou um pouco Eu falei que o jogo acabou Mas... Deu uma melhorada aqui, né? É... Esse foco se ajudou bastante Se ele acertar aqui o foco Sem alguma coisa É isso que é uma pena Ele provavelmente vai tomar Ele provavelmente vai tomar Ashe nesse circle agora Ele não deu Ashe Nos ataques, sacanagem É... Às vezes o jogo não acaba Porque o cara Faz umas porra dessa, né? Não, faz o menor sentido Não dar Ashe no circle É... Isso aqui vai fazer uma diferença O que vai acontecer É que ele vai tomar Summa Limit em H0 Mas a H0 já tá lá E... Ou isso Tanto faz Mas ficou estranho Porque agora ele pode pegar A Bailinx Bater cabeça E depois No outro turno Ele ter o Fox Pra levar o Deck in Bailion 1 Nossa, nada a ver, cara Nossa Ele viajou completamente É, inclusive E agora ele pode dar Ele bateu ainda Não faz uma outra coisa Que ele fez errado Ele não devia ter batido Nesse Bailinx Ele tinha que ter forçado O Salaman Grit A perder a Battle Phase Dando... Battle Phase e Bailinx Batendo cabeça Pra dar Fox Porque ele tem que dar Fox Aqui pra sair desse jogo Porque ele... O Fox tá aqui, ó E ele sabe E tem um campo também Que ele sabe Então tá fácil Dar esse Fox É... É... Realmente Foi bem errado O que o... O invoco de Mech fez aqui O que vai acontecer agora Se esse cara for esperto Ele vai dar A impriminação preventiva No Aleister Pra bugar a coluna E consequentemente Vai bugar aqui É... Ele tem que rezar Que isso aqui não é nada Eu acredito também Que ele tem um espaço A da push Que é agora Tudo bem que eu acho Que ele ainda vai perder Porque puta que pariu, né Mas... Isso não interessa Perder ou ganhar É irrelevante Nesse caso O interessante É aprender a fazer A jogada certa Independente do resultado Eu ainda acho Que o Salaman Grit Deve perder Baseado nas cartas Que eu tô vendo aqui Mas... Não interessa Que isso aqui Podia ser mais Aleister Isso aqui, entendeu É... É... Ele pode esperar também É que podia ser uma counter E tal Enfim Ele vai fazer Vai tentar baixar a gazelle Provavelmente vai tomar Summon Limit A gente tem agora, né Aí ele vai dar O impriminação Aí baixou a gazelle Tomou o ash Ele deu... Ele... Não adiantou nada Tipo, ele não deu o ash No surco Agora ele deu o ash Na gazelle Ou seja Ele deixou a gazelle Ele deu uma gazelle No grave Pro cara Eu mostro isto O que vai acontecer agora Se eu não me engano É que ele não tem como dar relink O que ele pode fazer Ele pode fazer a ash Dar um hit Quer dizer Não vai funcionar Por causa do negócio aqui Mas também Ele vai ter que dar Nibiru Não vai ter jeito Acho que ele tem que dar Nibiru Agora, né É... E é isso, né O único problema É que agora Ele pode perder Para isso aqui, né Tipo, o bitdown Qual que eu acho Que vai acontecer Tudo bem Que ele... Ele tá uma sala card Aqui, né Ele precisa de uma sala card Qualquer É, o debug Não é bem A melhor sala card Aqui no momento Mas também é a pior Ele pode dar debug Pegar... Spin Bater cabeça Ele não pode esperar Ele tem que ser proativo Aqui Ele tem que dar debug Pegar spin Bater cabeça Da Foxy De cartão spin Falta sumo Ele já deu vita É, ainda assim Tá meio ruim Mas ele Precisa fazer alguma coisa E se ele ficar parado Aqui Ele tem a opção De ficar parado Aqui também Porque pode acontecer Do Nibiru Não bater Porque também Ele não vai pra muito lugar Porque ele faz Foxy Traz o spin E aí falta sumo Não tem mais sumo Então depois disso O máximo que ele faz É um UFO Que não faz nada A Rita já não tem mais Eu acho que também Tem a opção dele Eu falei que ele precisava Ser proativo Que eu ainda concordo Que eu acho que ele Era melhor se ele fosse Mas não tem muito o que fazer Obviamente se eu tivesse Estalho aqui Dá pra fazer umas coisas Mas como não tem É... É um pouco esquisito ainda É, não pode fazer isso, né? Espero que alguém perceba Ninguém percebeu Tá, isso vai Provavelmente vai fazer Uma diferença grande Porque... Ah, beleza Ainda bem que ele percebeu Ah, ele não precisa bater a cabeça Eu tô confundindo O Nibiru Não sei por que eu falei isso Ok, ok Retiro o que eu disse Faz o... Agora tem bastante diferença Eu não me toquei Que no Rádio O Nibiru Era o Sumo Limit Então ele já pode fazer O Foxy direto Não, então melhora Porque agora ele pode fazer Bailings, né? Ele faz Bailings Ele consegue salvar aqui Ele consegue pegar a Gazelle De volta E consegue pegar uma Uma das duas de volta Provavelmente Bom, eu acho que ele tem que pegar A Gazelle de volta aqui, né? Fazer o Bailings Vai fazer o... Coisa E vai fazer o Spin agora Aí agora a opção é Ele pode dar HitLio Direto aqui agora Ou ele pode pegar Juntar os dois E fazer outro Wolf E... É... Acho que essas são as Opções mais plausíveis aqui Eu tinha falado Que o Salomon Grid Já tinha perdido Mas é porque Na minha opinião Esse cara jogou Muito mal Muito mal Ele não tem dado o Ashe Na Gazelle Ele... Fudeu o jogo dele Ele ter pegado A porra do... Pra você ver, né? Às vezes você olha a mão Você acha que um jogo Acabuco Eu achei E as jogadas Fazem diferença Então não é só Ficar comparando A mão, né? É... Aí pegou o Circle Ele já deu o Circle? Não Ele pode dar Circle Mas também não tem muito Aqui pegando o Circle A não ser que ele use Alguma carta diferente Só fez isso Ele vai tentar segurar aqui Eu acho que tem um mérito É... Ciccone Damaciel Né? Eu acho que agora Degringolou Porque Damaciel bate Mas aí Gazelle joga solto Aí fudeu E aí você vai ser Grindado pelo Sala É... É estranho Ele não vai nem matar O SPO Agora fudeu Completamente de vez É... Acho que na perspectiva Do Sala agora Ele tem que Pensar Tá, beleza Esse jogo já acabou A não ser que eu tomei o Nibiru Então eu tenho que Não tomar o Nibiru Que eu perco o jogo Esse é o tipo de situação Onde o Sala só olha assim E fala Beleza Esse jogo acabou Eu ganhei A não ser que aconteça Alguma coisa estranha Normalmente alguma coisa estranha Demais assim O Nibiru Então ele tem que tomar Um certo cuidado É... Por exemplo Eu não tentaria matar aqui É... Obviamente Deve dar pra matar Essa combinação de cartas Deve dar pra matar Tem Fox Tem Jaguar Tem Gazelle Tem Normal Sumo Deve dar pra matar Mas eu não tentaria Apesar que seria certo E eu vou sempre Batendo essa tecla Porque é... Mesmo que É possível matar aqui Não significa que seja Jogada certa No longo prazo É... No longo prazo Não é melhor E eu acho que você ganha Esse jogo mesmo assim Jogando safe aqui Então eu acho que você tem que Jogar safe aqui Em volta de Nibiru E você consegue fazer Muita coisa ainda É... Com 4 Sumos aqui Basicamente O que você tem que fazer Nesse turno É matar o Nibiru Manter a Gazelle Na mão Você tem 3 Rage Traps Não é tanto Mas tipo O Ash e o Crow Morrer você não vai Muito difícil Vamos ver Se o cara vai pra cima Ou não Eu não iria Deu 2 Summons Esse bicho tá Relink? Tá né Nossa Esse aqui já tá Relink Então inclusive Ele pode pegar o Rage 2 3 Ele pode fazer o Jaguar Aqui agora É Tem bastante coisa Que ele pode fazer É Não sei se Essa era a melhor opção Não Mas tudo bem Tudo bem Não vai ser ruim Ele jogou em volta Ele só não matou O cara comprou mais de conta Ele vai ter que Vai tomar Gamaciel É O que vai acontecer agora Se não me engano É vai ter Gamaciel Ele vai ter que baixar a Gazelle É Primeiro vai baixar isso Obviamente Ele não deu Beleza Tá tudo bem Acho que ele podia não dar a Gazelle Porque como ele tinha o Ash Pra segurar um possível Alista Tava tranquilo Tem Banks né Tem Como que tá aqui de Wolf É Agora ele vai ter que dar Jaguar Porque lembrei se não baralhar o Wolf Pra poder dar um Rage pra 2 Aqui Que é o que vai acontecer agora Foi o que aconteceu Ele vai dar o Rage Ele vai coisar Ele vai defender Ele devia não Ele fez Tá Agora ele vai pegar de volta E isso aí Agora já é Agora acabou Vai tomar Mind Ele vai dar pra matar Provavelmente vai machar a Gazelle É Aqui ele tá no ponto que é Eu só não posso morrer Esse é o objetivo aqui Provavelmente vai mandar Falco E você tá Aí tomou Ash Acabou né Esse jogo foi bem interessante Pra mostrar Como as vezes A comparação de mãos Não significa o fim da partida Assim Olhando as mãos no início do jogo Você vê que tá A chance de ganhar do 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 É muito maior É Eu não concordo com o fato De ele ter que colocar o primeiro Ele quase foi punido por causa disso E Eu acho que ele só não perdeu mesmo Porque esse cara Deu mole aqui no Ash Eu acho que aquele Ash lá no início Fiz muita diferença Ele usou essa Gazelle Acho quatro vezes Gazelle essa que não era nem pra estar ali acontecendo Era melhor mil vezes ser negado A Gazelle Não entendi sinceramente Porque aquilo não negou Então o Invokely de Mac Escolheu ser primeiro aqui agora Como vocês podem ver É E eu se eu fosse só lá no English Eu teria desconfiado dessa possibilidade Porque eu vi duas floodgates Então É bem possível que o Invokely de Mac Se sinta seguro o suficiente Pra poder escolher Esse tipo de Mind Games Que acontece Durante as partidas É muito comum É No competitivo e tal Então Caralho O meu fone caiu Então é bem interessante isso É Essa interação Eu teria Eu teria sacado Eu acho Que Existia uma possibilidade forte Do Invokely de Mac Escolhe ser primeiro E teria sadiado de acordo Porque faz diferença É Aqui Pra mim você tem que negar Tem muita gente que prefere segurar Pro Mecaba Eu acho Estranho Ele negou Vai ser punido Vai ser punido Porque tem Invokely Mas eu teria riscado também Eu teria riscado também Ele não está em posição de tomar o Mecaba É tipo assim Ele pode segurar pro Mecaba Mas aí o cara ainda continua com a Lista Eu não sei se você consegue grindar Um Mecaba com a Lista na mão Com uma Flutilite setada Por mais que você nega o Mecaba E você tem que matar o Mecaba Não é tão fácil Não é tão fácil Só uma grande Fazer isso E se tiver qualquer outro tipo de defesa Seria extremamente complicado Vai ser super punido aqui Provavelmente Não vou falar de novo Eu acho que esse jogo acabou Mas não é possível Esse cara tem que ativar essas cartas Na ordem é muito esquisita Pra não ganhar essa partida Porque ele vai tomar Mecaba, Khaled e Summon Limit e Ash Mano Difícil Vamos ver Agora foi dois Comprou três Roman Summon Vai dar isso daí Toma o Ash Vai dar Penix Vai tomar Vai tomar Khaled Nessa porra Ele vai ter que passar agora Se fosse na outra Mas teve que olhar Melhor Agora eu não sei nem Qual é a draw Que ele quer aqui Não pode ser spell Porque ele nega Legal que se ele der o A Debug Não tem como negar Ele não tem monstro na mão Inclusive Ele não devia ter baixado Essa lista Pra dar mil de dano Porque quando ele baixa Essa lista Ele fica sem monstro na mão E ele só dá mil de dano a mais Ele não avança O game state dele Ele dá mil de dano a mais O que é completamente irrelevante E ele se tira a possibilidade De negar um monstro Com o Mecaba Engraçado Eu acho que ele não tinha que ter baixado Essa lista Ela tinha que ter mantido Agora se ele fala Mecaba efeito Mega Acabou o jogo Ainda assim Tá estranho Ele vai dar Talvez bater na lista Eu acho que ele só tem esse sumo Na verdade ele não consegue matar agora Ele já fez um ou dois O cara desistiu O cara desistiu Mas é porque tava muito estranho Ele tinha que comprar uma carta Muito diferente aqui E mesmo assim Ele sumou o limite Não tinha muito o que fazer Bom Esse jogo foi interessante Principalmente o game 2 Eu acho Apesar do resultado Não ter sido alterado Por causa disso Já que o invoked mec Ganhou Eu acho interessante Como uma pequena decisão Tipo Decidir a Ashe ou não No Cerco Fez completa diferença Acho que teve outras pequenas coisas Mas se fosse Ter que apontar Pra um ponto mais Chave Da partida Eu acho que foi isso Então é isso Valeu Até o próximo Abraço Abraço